Sete atletas da AME. Este é o número de competidores convocados para a segunda fase dos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo. Seis atletas vão representar o Estado na modalidade natação e um atleta no atletismo. Eles obtiveram ótimos resultados na seletiva dos Jogos Escolares e agora vão estar representando o Estado de São Paulo. Foram seis atletas convocados, eles fizeram as melhores marcas pessoais, então estamos muito orgulhosos dos resultados que obtivemos. A associação foi fundada no ano de 2003 e de lá para cá já formou diversos campeões paralímpicos. Mas o objetivo da AME é outro, ajudar pessoas com deficiência a mudar de vida através do esporte. Isadora foi diagnosticada com deficiência intelectual leve e está na AME há cerca de oito anos. Ela conta que através da natação viu sua vida mudar. E aí eu fiz balé antes, só que aí não deu certo. E aí eu vim aqui para fazer uma aula experimental e estou aí até hoje. Aqui a gente aprende muita coisa, além do convívio social, tudo. Eu tinha um grande problema em fazer amizades, em ter convívio com outras pessoas por conta da minha deficiência. E depois que eu entrei aqui tudo parece que ficou bem mais fácil de conviver com as pessoas mesmo, de fazer amizades, tudo. Na primeira fase dos jogos, os sete representantes da AME conquistaram 33 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 5 de bronze. Nesta segunda etapa, o rendimento deles será avaliado visando a fase nacional do evento. O objetivo é todos classificarem para a etapa final, que tem mais uma etapa ainda, que aí participam todos os estados, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais. Então a expectativa é que todos classifiquem nas próximas etapas. O que é que todos classifiquem nas próximas etapas é que todos classifiquem nas próximas etapas.